Existe um jeito certo de se perder a virgidade? Hoje eu trouxe esse assunto porque o meu canal conta muitas histórias referente a isso e agora que eu sou apresentadora de um podcast, nós trouxemos uma sexóloga que além dela ser sexóloga, ela também participa do Instituto Happy que é um instituto que combate a exploração e a sexualização de crianças e adolescentes e dentro do nosso diálogo, ela me ensinou várias coisas bacanas que eu decidi passar adiante Uma das coisas que nós devemos entender é que todo adolescente e pré-adolescente ele tem curiosidade, né? Então se você é um pai ou uma mãe que tem receio de conversar com seus filhos com medo de tirar a inocência deles, eu te alerto que isso pode estar sendo perigoso pra ele porque assim, qualquer pessoa pode infringir o limite deles sem ele saber que eles têm um limite Então quem coloca o limite é você A virgindade precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo bom, precisa ser algo gostoso, né? Precisa ser algo que tenha um momento de relaxar, um momento de prazer, um momento de descanso O sexo tem que ser visto como algo positivo e não negativo Então uma das coisas que eu aprendi com ela é que se doeu, se machucou, se sangrou é porque você não estava preparada E muitas das vezes nós não estamos preparados porque os nossos pais nunca estão preparados pra falar com a gente sobre isso Por isso a importância do diálogo entre pais e filhos, professores e alunos, profissionais e os pacientes Então hoje eu preparei esse conteúdo exatamente pra ensinar um pouquinho do que eu aprendi Primeiro é que quando nós estamos na fase de curiosidade, de aprender, de se estimular, de se tocar, de se acariciar pra aprender um pouquinho mais sobre os nossos órgãos, sobre o nosso corpo isso tem que ser feito de forma delicada, dentro do banheiro e sem que seja machucável Por exemplo, um exemplo maravilhoso que a Lu Cabral deu pra gente no nosso podcast É que se você tocar na sua bochecha várias vezes Você não vai machucar Mas se você ficar tocando nos seus olhos, uma hora vai machucar As nossas partes íntimas é como o nosso olho, né? Se a gente ficar estimulando demais, tocando demais, de forma excessiva Uma hora isso vai machucar Então se você vier aprender sobre o seu corpo Aprenda de uma forma delicada, de uma forma branda Não faça isso constantemente o tempo inteiro Porque isso pode se tornar um vício Principalmente quem não tem mais nada que fazer e ocupar a cabecinha Então se você for se estimular Entenda que é uma parte íntima, é uma parte delicada É uma parte que precisa de carinho E é uma coisa que você vai fazer com cuidado Pra você ir conhecendo o seu corpinho Porque sim, papai, mamãe, pré-adolescentes e adolescentes Têm curiosidades com o seu corpo Então alertar que é uma parte sensível Que vai dar vontade de se estimular É normal, vai acontecer Essa hora vai chegar Outra coisa muito importante É que depois que um rapaz ou uma moça Começam a ter uma vida sexualmente ativa Ela passa a conhecer um outro mundo Um outro norte, um outro horizonte Coisas são afloradas dentro dela Pra ela não ter pressa que isso venha a acontecer Primeiro, porque a gente só é criança uma vez na vida E adulto pro resto da nossa vida Então não antecipe essa necessidade Não tenha essa vontade constante de fazer esse ato sexual Porque ele vai acontecer até quando você for senhora Até quando você estiver bem mais velha Isso pode vir a acontecer E quanto mais você entardecer essa necessidade Mais você vai conseguir explorar o seu lado mais infantil Mais criança, mais tranquilo Mas se caso esse adolescente Acontece de sentir vontade Sentir no momento que está no momento certo Sentir que está com a namorada, com o namorado É muito necessário explicar as consequências Do que isso pode vir a acontecer Aliás, o que é o sêmen? O que é o ovário? Como é o processo de conceber uma criança? Como que uma criança gerada? Quais são as ISTs que tem por aí? Lembrando gente IST Infecção sexualmente transmissível Não se fala mais DST, tá bom? Porque qualquer tipo de infecção Também pode ser transmitida através de um ato sexual E existem inúmeras Então, apresentar para esse adolescente Quais são Como que pega O que acontece Se tiver a relação sexual sem o preservativo Então, tudo isso é muito necessário Antes de explicar sobre a virgindade Beleza Já explicou que o corpinho esquenta Já explicou que tem como você se manipular no banheiro Que é uma necessidade fisiológica Que vai ter vontade de acontecer Que é uma parte sensível Assim como os nossos olhos Se você ficar manipulando muito Vai machucar Como que é que se dá uma gestação Quais os perigos da relação sexual Sem o uso do preservativo Ensinar para a filha Quais são os métodos contraceptivos Como ela pode se proteger Explicar tudo isso Aí você entra na parte do que é a virgindade O que é a virgindade? É como se fosse uma porta Que depois que a pessoa passa Ela não volta mais Entende? Por isso não precisa ter pressa Só que quando você for passar essa porta A primeira coisa que você tem que explicar É que essa pessoa precisa estar Muito bem com ela mesma Você está num relacionamento E o boyzinho está falando Que se você não fizer Ele vai terminar Termina Sabe? Fala para essa mulher Então termina Por quê? Porque ele está querendo Passar essa porta Porque você passa essa porta De forma forçada É como se ele fosse te empurrar Essa porta Entendeu? E você se machucasse Se rasgasse É como se Se você estivesse passando De forma obrigatória E você precisa estar preparada Para passar essa portinha Entendeu? Se a pessoa faz isso De forma forçada Se a pessoa faz isso De uma forma pressionada Se a pessoa faz isso Porque ele quer Mas ela não quer Está errado Então se a sua virgindade doeu É porque você não estava preparada Ai eu queria muito Mas doeu É porque você não estava 100% estimulada Você não estava segura Você não estava à vontade Sua cabeça não estava pronta Você não entendia Tudo que você estava fazendo Você não entendia O caminho que você estava seguindo Você estava confusa Então é muito importante A gente entender Que a virgindade Ela não tem que ser Uma coisa Ai meu Deus Uma coisa ruim Eu tenho medo De perder minha virgindade Não Ela tem que ser boa Ela tem que ser prazerosa Ela tem que ser calma Ela tem que ser tranquila Ela tem que ser gostosa Se caso foi totalmente Ao contrário do que eu estou falando É porque você não estava pronta Mentalmente Porque a virgindade Ela começa dentro da cabecinha Entendeu? Você tem que estar bem Você tem que estar pronta Você tem que estar tranquila Você tem que estar de boa Ai Paula Sangrou Por quê? Porque você estava contraída Porque você estava com medo Porque você estava preocupada Então o nosso A nossa vagina Ela é um músculo Que ela contrai Então se ela estava contraída E a pessoa vem Enfia um negócio aqui dentro Vai machucar mesmo Ai o meu imen rompeu Rompeu Porque você contraiu Porque você não estava 100% à vontade Porque você não Não estava bem Com você mesmo Então acaba doendo Não gente Nosso imen Nossa vagina Ela é elástica Passa a cabeça De uma criança Dentro dela E depois ela volta Totalmente Por isso Quanto mais estimulada Você for Mais ela vai abrindo Quanto mais Você não for estimulada Estiver com medo Estiver com receio Estiver pressionada Estiver fazendo aquilo Porque alguém quer Estiver sendo forçada Você vai estar com medo Isso aqui vai estar fechado Então vai doer demais Por mais que você queira Por mais que você Acha que você está pronta Se você estiver com medo Você estiver contraindo Vai machucar Vai doer Vai ser ruim Pode vir a sangrar Pode vir a ser Uma péssima experiência Então o que eu digo Para vocês É Entendam primeiro O que é uma virgidade Entendam que a virgidade É sua E se a pessoa quer Porque ela quer Problema dela Ela tem que passar A portinha dela E você tem que passar A sua portinha Quando você quiser Se vocês dois Estiverem dispostos Para os dois Passarem a portinha Juntos Com amor Com cautela Com bastante prazer E tesão Com bastante foco Tipo é bem relaxado Você vai ver Que nada vai doer Vai entrar deslizando Vai entrar gostoso Vai ser uma coisa boa Você vai ficar encantada Você vai ficar mais Vocês vão ficar mais apaixonados Um pelo outro Vai ser uma sensação incrível E é exatamente isso Que a gente espera Nós que estamos de cá Falando o tempo inteiro Sobre esses assuntos De abuso sexual infantil Exploração De crianças e adolescentes A gente está batendo muito Nessa tecla Ensinando Principalmente os pais A conversarem com os filhos E os adolescentes Entenderem como que funciona Para elas irem codificando Na cabecinha dela Modificando esse formato De que a virgindade dói De que a virgindade É algo ruim De que a virgindade Eu tenho medo Da virgindade E isso não é para ter medo Mas eu entendo também Que é um assunto Pouco falado Que é um assunto Pouco explicado Que é um assunto Que muitos pais Não sabem conversar Com seus filhos É exatamente por isso Que nós estamos aqui Dando voz A pais e mães A várias pessoas Que podem estar Introduzindo esse assunto De forma boa De forma legal Não precisa ter vergonha Para falar sobre isso Muito pelo contrário Quando você prepara A mente do teu filho Quando você deixa ali Na faixa dos 11, 12 anos De idade Que você vai preparando A cabecinha dele Ele chegando Na fase dos 13, 14 Esse pré-adolescente Adolescente Já está entendendo O que aquilo significa E aí ele vai saber A hora que ele está Pronto ou mano E principalmente falar Não Caso alguém tente Burrar ele nessa portinha Entendeu? E também ele vai saber Que isso tem que ser Algo positivo Vai levar isso Como algo leve Para a vida dele Para ele passar A ter experiências positivas No Brasil Infelizmente Eu acredito que é 80% dos brasileiros Principalmente mulheres Com experiências negativas Dolorosas Ruins Sob por expressão Forçada Por isso que eu trouxe Esse vídeo para vocês Hoje principalmente Para os homens entenderem A respeitarem as mulheres E as mulheres Entenderem os seus limites E que essa portinha É você que tem que passar Você tem que estar bem Você tem que estar pronta E preparada Para isso Como que você perdeu Sua vigidade? Me manda sua história No HistóriasCanal DiaDePaula Arroba Gmail.com Comenta nesse vídeo Se você tiver coragem De contar a sua experiência Curta, comenta Compartilha Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo E aí